E aí, fala galera, aqui quem fala é o TK E bom, hoje eu vou mostrar um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, tá certo? Hoje eu não vou jogar, hoje eu vou mostrar pra vocês como ganhar mais dinheiro no tanque online Não é lá uma grande quantidade, mas vai ajudar bastante vocês, principalmente quem tá começando Então, galera, é assim, primeiro você loga na sua conta de tanque online Se você não tiver, você vai ter que fazer uma conta, tá certo? E aí você vem aqui, como se fosse adicionar amigos, tá certo? E aí você clica aqui em obter link Você vai pegar esse link, vai copiar o link para a área de transferência, tá certo? Você vai abrir o seu navegador E vai colocar o link que você copiou Né, espera carregar Aí, galera, quando carregar a página, vai aparecer isso aqui, ó Pra você criar a sua conta Você coloca um nome qualquer, eu vou colocar aqui o meu Ó Vou colocar aqui Nossa, ele é inventado 3, 34 Aí eu vou colocar a senha Cliquem aqui e cliquem em completar Quando vocês criarem a sua conta Vocês vão voltar pra essa tela inicial aqui Pra conta nova de vocês E aí o que acontece Basta vocês começarem a jogar com essa conta Porque toda vez que você ganhar cristal em qualquer batalha 10% desse valor vai pra sua conta que você puxou o seu link lá Se, caso a sua nova conta passe de level Tipo, você tá lá no jogo ganhando e passa de level Aí tem a... Vou botar aqui pra vocês a conta que ganha Por cada level que você passa Tá certo? Não é lá grande coisa, como vocês podem ver Mas já ajuda Se você tiver muitas contas fazendo isso Você ganha um bom dinheiro Também, você pode passar esse link pros seus amigos Que queiram jogar tanto E daí você nem precisa Você só passa o link pra eles Eles criam a conta E daí você ganha dinheiro Só deles estarem jogando Tá certo? Então, galera Esse também não é o único modo de fazer isso De você conseguir dinheiro por outra conta Você pode também convidar por e-mail Aí aparece aqui o seu nome Aí você tem que colocar o e-mail dos amigos que você quer E vai aparecer esse texto aqui com o link Que dá na mesma coisa Do que você colocar só pelo link Se você passar o link pra ele Tá certo? Ou se você tiver um... Um site Você pode colocar lá Esse link aqui Vai aparecer um banner lá do tanque online Com seu nome Com seu score e tudo mais É bem legal até Com o tanque você tá Muito legal E bom, galera Basicamente foi isso Se você quiser acelerar seu ganho de cristal Você faz várias contas Tá certo? E começa a jogar com elas Pra você juntar mais dinheiro Numa conta específica Que você queira ter mais dinheiro Tá certo? O dinheiro, galera Começa a entrar Depois de três dias Se eu não me engano Começa a... Vocês começam já a receber O dinheiro Os cristais No caso Não só... Galera O cristal que você ganha É 10% Por exemplo Se eu ganho Se a sua conta Ela tá jogando com a outra conta E daí vocês Participaram de uma batalha Que vocês ganharam mil A sua outra conta Vai ganhar 100 A mesma coisa se refere Se você comprar cristal Por exemplo Vamos lá Se você comprou 50 mil cristais 5 mil Que é 10% Vai pra sua primeira conta Entendeu? Que você puxou o link dela Então não interessa Comprando cristal Ganhando cristal Você ganha do mesmo jeito Tá certo? Então é isso, galera Foi isso que eu queria mostrar por hoje Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Compartilhe esse vídeo E se você não é inscrito no canal Não se esqueça De clicar aqui embaixo E se inscrever Que tem vídeo todo dia Beleza, galera? Então, falou E até a próxima Se inscreve